Olha isso daqui, porra, é foda, irmão. Coloca o cupom CARECA. E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net. Salve, salve, baseado, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje estou aqui pra abrir caixas de skins de CSGO. E estou aqui hoje com o Flavião. Flavião é o vozão do NFT, não é isso? Flavião é o NFT. O que vocês acham mais legal, barba NFT ou vozão NFT? O cara tem 55 anos e investe no mercado de NFT. É 55, Flavião? 38. Rapaziada, o Flavião criou o Telegram dele, está criando o YouTube, vai ser barba NFT. Se você quiser entrar lá no Telegram dele pra já ficar por dentro de tudo, inclusive por dentro dele. Não, no grupo. É só digitar aí no seu navegador t.me barra barba NFT. Tá na tela aqui, t.me barra barba NFT, já participa lá do grupo do Flavião. Gente boa demais. E, manos, hoje a gente vai ver se ele é sortudo e faz a gente ter bastante profite no csgo.net. Estamos aqui hoje com 415 dólares. Eu acabei de depositar aqui no csgo.net 300 dólares, ó. Utilizando o cupom CARECA, que me deu 40% de bônus, por isso eu fiquei com 415 dólares. Na verdade, era pra eu ter ficado com 420 dólares. Porém, eu depositei pela criptomoeda, então comeu um pouco de taxa. Comeu 5 dólares de taxa do meu depósito. E, sem problema, acabou que eu recebi 5 dolinhas a menos ali. Não tem importância, né, Flavião? Já recebemos, pô, 115 dólares a mais. Simplesmente. A pena pelo bônus. Porra, bônus de 40% de... Qual o cupom? CARECA. CARECA, pô. Por que CARECA? O que será? Você também é CARECA, pô. Tá fazendo um retorno daqui a pouco pra ver o retorno. Seu cabelo é igual piscina. Quer ver? Porque é tipo piscina-água, assim, quando você olha assim em cima da piscina, você vê o fundo. Pô, primeira vez que eu consigo usar essa piada com outra pessoa sem ser utilizada comigo, velho. Manos, ó, então o link do csgo.net tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom CARECA pra ganhar esses 40% de bônus. Tá vendo? Isso aqui você não sabe, mas, olha só. Tá vendo que a caixa tá escrito um COIN na frente e o dólar do lado? O normal não é assim. Ó, vou desabilitar aqui, ó, só pra você ver. O normal é pra aparecer apenas o ponto. Mas, pô, não fica meio NA, ó? Tipo, você não sabe quanto que custa a caixa de verdade. Fica perdido. Fica perdido. O que que acontece? Eu mandei um desenvolvedor fazer uma extensão de navegador pra que você consiga simplesmente com um clique, pumba, converter novamente o site pra dólar. Inclusive, sim, sim. Ah, só eu tenho, mano. Mandei fazer uma nota preta pra ele fazer isso, mas fez, ficou bom. Você pode escolher dólar ou euro, caso você seja de Portugal, você vai preferir em euro. E pra você adicionar essa extensão no seu navegador, o link dela tá na descrição do vídeo. É só clicar no link da extensão, adicionar no navegador, pronto, ativar aqui na extensão do navegador e já era. Já tá utilizando a extensão perfeito, maravilhoso. Ô, Flavião, o que que nós vamos fazer com esses 400 dólares? Vamos tentar uns aprimoramentos. Você já jogou CS, Flavião? Nunca jogou? Eu jogo CS. De vez em quando, ou às vezes, como é que é? Tem tempo sem jogar, pô. Nós jogava nem 1.6. Qual o mapa que você era bom no CS? Dust 2. Ah, pelo menos o básico ele sabe, pô. Dust 2, maneirinha, maneirinha. Então, você já tem o básico de noção de skin do CSGO ou nunca nem viu? Não, já vi. Já viu, já viu. Qual faquinha dessas aqui você tá achando bonitinha? Tô passando aqui, o que que você tá achando bonito? Ah, aquela camufladinha ali, ó. Qual? A M9 Slaughter? Você acha da hora a M9? Eu acho, eu acho bonita. Você acha que com 5% a gente ganhar? Não, não. Então, clica ali no meio ali. Ai, meu Deus do céu. Pra clicar eu vou clicar. Pode clicar, pode clicar ali. Não a gente tem medo não, cara. Aqui é, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, cara. Caralho. Tão perto, velho. Vamos numas mais baratinhas. O coração tá acelerado, cara. Porra pra caralho. Vamos nessa daqui, ó. Bonitinha. Bonitinha, né? Vamos. 5% já foi, velho. Já foi. Porra, de novo. Só que agora foi pro outro lado. Aqui, ó. A camufladinha que você gostou. Essa faca é bonita. Então, clica agora. Sua vez. Ai. Meu Deus do céu. Mano, eu tava querendo uma luvinha verde dessa daqui. Existe o mundo? Ah, bota 17%. 17%? Então clica você, Flávio. Caralho. Caralho, é isso, porra. Vamos ver aqui com quantos porcento. 2,7% a gente já pegava. Mano, a gente depositou 300 dólares. Já pegamos uma luva de 370. Aí eu pego na hora. Papão. Vai chegar no inventário. Eu posso vender. Eu posso fazer o que eu quiser. Já estamos no lucro e ainda temos 200 dólares. Dá pra verificar, hein? Agora eu quero essa daqui, hein, Flavião. Será que 10% vira? Vai, hein? Só que quanto mais azul ela vem, melhor. Ó, a primeira já não deu. Segundinha. 10% também. Porra! Mano, Flavião, a gente colocou 300 dólares. Já pegamos 370 mais 270. Vamos lá, Flavião, agora tem que ser a última. Escolhe qualquer uma que não vai meter o louco a win. Luva já foi. Luva já foi. Caralho, vamos na faca. Qual faca? Qual faca que você acha que combina com essa luva aqui e tal? Bonito? 8, só fiz 7% pra ganhar essa aí. Só 7? Só 7. Pode clicar então? Pode. Foi. Ai, tá bom, tá valendo. Porra, dobramos o valor que depositou, tá maluco. Aí agora a gente vem aqui no inventário, ó. Já chegou uma nova notificação de troca. Aqui, a AK veio field tested, testado em campo, stat track. Mano, ela vale R$1.317,00. R$1.317,00. Olha isso lá, Flavião. Porra, deu sorte pra caralho, Flavião. Agora a gente só tem que esperar chegar essa luvinha aqui, né? Mas já vamos ver na casinha dentro do jogo? Melhor, né? Depois taca, ele é pau. Se liga, Flavião. Pode clicar? Claro. Tem que vir muito azul, Flavião. Ó. Nossa, velho. Veio bonitinha, pô. Desperada, né? Mano, vamos ver aqui. Ó. Float 0.19, safe, stat track, stat track. Aí, galera, o Flavião queria ver a casinha dentro do jogo, então tá aqui, Flavião. O que que você achou? Seradona, cara. Da hora, né? Flavião, vamos fazer o seguinte, então. Essa AK custa quanto? R$1.300,00, não é? R$1.300,00. O que que você acha que você dá de presente pra ele? Estão merecendo? Merece, né? Então, pede uma meta de like. Quantos vai? Pra sortear ela. R$10.000 likes. Porra, R$10.000 likes? Estou exagerando? Porra, vamos fazer o seguinte, galera, ele pediu 10 mil, se bater 2 mil likes eu já sorteio, pô. 10 mil likes é coisa pra caralho. Se bater 2 mil eu já... Já foi agressivo, então. Já foi agressivo. 2 mil likes. 2 mil. Tem que fazer o seguinte, deixar o like e deixar um comentário. Maravilha, se você ganhar o Entra em Contato Contigo, tu pega essa casinha aqui totalmente linda. Claro, convida o amigo pra curtir também, pra chegar mais rápido nos 2 mil likes. Porque a partir do momento que bateu os 2 mil, eu já sorteio, então ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Maravilha. Vamos ver se chegou a Luvinha? Vamos ver. O que aconteceu aqui, Flávio? A Luvinha, infelizmente, o rapaz que depositou ela não mandou. O que acontece? Ela voltou pro site, a gente pode tentar pegar ela, só que, ó, geralmente acontece isso mesmo. Não tem outra igual a ela disponível pra eu pegar. Porém, temos as opções de pegar outras facas do mesmo valor, tá vendo? Tem várias opções aqui no mesmo valor. Tem que ver de hoje a gente tentar um aprimoramento com ela, com o loucão. O aprimoramento é o quê? O aprimoramento é aquilo que a gente tava fazendo. Pega ela e tenta jogar ela pra uma skin melhor, ó. Tipo, essa luva aqui, se eu quiser essa luva, ó. E é tipo, meio a meio. Se nós ganhassemos aqui de 500, nós vai pra tipo, 800 dólares. Então, a 4 mil de 46 tá garantido. Clica ali, garinha. Clica ali, garinha. Clica ali, garinha. Clica ali, garinha. Eu não quero assumir a responsabilidade. Clica nessa porra. Ai, meu Deus. É só clicar. Me subiu. Ai, meu Deus. Ai, clicou. Clica errada. Clica oito. Puta! Caralho! Chama, caralho! Mas vamos ver aqui quantos porcento. A gente precisava de 23%. 23% de chateria. É. Mano, então saímos com a AK de 270 mais 520. Vamos colocar 80. 750 dólares aí. Porra, fácil. 800 dólares. Chegou a luva. Chegou a luva. Chegou a luva. Ela veio veterana de guerra. Mas vamos pegar de um jeito. O que quer dizer veterana de guerra? Veterana de guerra, ela fica mais desgastada. Tem a nova de fábrica. Ela vem novinha. Pouco usada. Tem o que usa testado em campo, que é o meio termo. Tem a bem desgastada, que é a mais desgastada. Tem a veterana de guerra, que já é acabada. Tipo você. Veterana de guerra. Flavião é veterana de guerra. Corta essa parte aí. Não corta. Mas olha quanto que vale essa veterana de guerra. 3.532 reais. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo? A rapaziada é essa luvinha. Ela não veio com red nem aqui, nem aqui. Porém, o preço dela é 3.500 reais. Se eu quiser vender ou trocar, eu vendo na hora e troco na hora. O float dela veio 0.68. Um veio dos melhores também. Mas mano, a gente fez tipo 300 dólares virar 3.500 reais. Pelo amor de Deus, tá bom demais. Agora vamos ver ela com AK dentro do jogo? Aí, Flavião. A luvinha com AK. Pô, é uma luvinha assim que por mais que tá veterana de guerra, ela tá bonitinha, né? Tipo, ela é vermelha com preto, pá, luva do Mengão. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Começamos com 300 dólares. Usamos o cupom CARECA. Fomos pra 420 dólares. 415 ali por causa da taxinha da criptomoeda. E conseguimos pegar basicamente uma AK de 1.400 reais. Uma luva de 3.500 reais. Basicamente, saímos muito no lucro. Muito no lucro, né, Flavio? Porra, muito no lucro mesmo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau!